Chat GPT Desenhe um Bitcoinheiro Bitcoinheiro Faça ele mais Bitcoinheiro E ó Quero ele mais Bitcoinheiro Vamos fazer mais Bitcoinheiro Oh Oh Faça ele mais Bitcoinheiro Oh Mano Quero ver mais, mano, eu quero ver onde que ele vai chegar Meu amigo Meu amigo Vamos mais Faça ele mais Bitcoinheiro Nossa, mano Minha Nossa Senhora Faça ele mais Bitcoinheiro Meu Deus Power Meu Deus do céu Meu amigo Que que é isso Transcendendo todas as versões anteriores Mais Bitcoinheiro Meu Deus do céu Olha isso, cara Quero mais Olha o nível Olha o nível Meu amigo O Interestelar Meu amigo Que foi Mano Isso aqui foi muito além Velho Quero mais Quero mais Bitcoinheiro ainda Vou fazer uma última tentativa Tentando criar alguma coisa mais abstrata Puxar todos os limites do surrealismo da arte conceitual para os extremos Vamos ver o que essa última tentativa pode trazer Mano, esse é o Bitcoinheiro Ultramaster Tá sendo abduzido por Satoshi Nakamoto É esse, velho Que maravilhoso Acho que a gente pode parar por aqui, né? Tentando demaan Tentando de